Jornal agora é sério, fungando no cangote da notícia, estamos aqui na rua do hospital, estamos aqui com o Adalto, responsável pela Joterra, a entreiteira, que está fazendo a pavimentação da tão famosa rua do hospital. Adalto, o que você pode nos dizer a respeito do andamento da obra? Bom, a gente iniciou a obra na quarta-feira, né? Peço que a população tenha um pouco de paciência aí. A gente vai tirar toda a guia e sarjeta, fazer tudo novo dos dois lados, arrancar esse pavimento de sextavado que está aí, e vamos fazer assalto nisso aqui, vai ficar um negócio de primeiro lugar. Certo. Adalto, o primeiro trecho que vocês estão fazendo é desse lado esquerdo aqui, né? Sim. Que é a guia e sarjeta, vocês fazem um lado e depois o outro. Isso, está previsto a gente concretar isso aqui amanhã, esse lado de cá, lá do direito da mão, e na terça-feira está previsto concretar o outro lado de guia e sarjeta. E aí depois o próximo passo, nossa retirada dos bancos, bloquetes? Isso, aí a gente tem que fechar a rua inteira totalmente. Vai ter que ser fechada a rua inteira? Vai ter que ser fechada a rua inteira, porque nós vamos retirar todo o pavimento velho e toda a base existente para a gente fazer uma nova base suficiente para aumentar o peso do tráfico que tem nessa rua. E Adalto, isso está previsto para quando, essa retirada por inteira? Logo após a semana, logo após o feriado, dia primeiro a gente já está prevendo. Entre o dia 2 e dia 3 de maio? Isso, entre o dia 2 e dia 3, deve demorar esse serviço aqui, mais ou menos uns de 10 a 15 dias, se não chover. E aí a rua vai ficar interditada totalmente? Totalmente. A população tem que ter paciência com a gente, não adianta brigar. Porque vai ter que ser retirado tudo, né? Porque você estava falando que vai ter que ser colocado o rachão aí, né? Para o tratamento do solo, né? Sim, o solo embaixo é muito ruim, é uma área de turfa, é uma área mole, então não adianta nada, a gente só vir e fazer uma maquiagem aqui. A gente vai fazer todo dia, a base total. E se tudo estiver correto, Adalto, quando que você acha que vai estar previsto o término, Adalto? A partir do dia primeiro, de 10 a 15 dias, se o tempo nos ajudar. Tranquilo, muito obrigado pelas informações e bom dia. Estou à disposição. 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 Estou à disposição.